Em nome de Deus Pai faço a minha oração Agradecendo o pão e ao meu filho Proteção que não caia na tentação Do crime me deixa preocupada Mãe eu vou no corre pois é simples não dá nada Eu to vendo a situação se apertar cada vez mais E o pai não quer saber de nada por isso que eu vou atrás Meu anjo nunca mais repita isso por favor Eu faço o que for mas não traia o meu amor Por ti estou aqui e quero que você me entenda Ser pobre ser favela pra mim não é problema Que falte água a luz mas não tua presença Você é a minha força e ao mesmo tempo minha fraqueza Por linhas tortas Deus tem a escrita certa Eu luto pelo seu futuro seu estudo é minha meta A vida é difícil a miséria traz revolta eu sei Siga meus conselhos pra não passar o que eu passei Seu pai já se entregou não teve forças pra lutar Era um barraco sim mas era o nosso lar Lavo roupa de madame tá dando pra se virar Até comprei o caderno que você queria pra estudar Mãe não tô querendo te desapontar me entenda O estudo não tá colocando comida na mesa Vários dias que eu tô vendo a senhora dormir Sem jantar pra que no outro dia pra mim Mãe vai sobrar vejo a senhora orando Cadê o Deus que tanto chama que esqueceu a gente aqui No meio dessa lama Guerreiro segue em frente Guerreiro segue em frente Você é mais forte que os obstáculos Acredite e vence Guerreiro segue em frente Guerreiro segue em frente Você é mais forte que os obstáculos Acredite e vence Corta o meu coração ver o meu filho assim dizer Tanta decepção e eu sem nada poder fazer Ao menos um trampo decente Um salário digno pra matar necessidade Não supli capricho Se for preciso cato o lixo Guerreiro até o fim A luta não é em vão e você não vai desistir Ontem eu vi o pai no bar Bebendo jogando bilhar Falei pra ele que o dinheiro que tinha acabado Aí não dá Ele gritou comigo Me deu um tapa na cara Eu disse que sou homem E encho ele De bala peça Que eu não vi um outro dia Que ele chegou Bêbado Quebrando tudo que tem E te jurou Indecentemente Foi tirando a sua roupa Disse que te mataria Moleque Cala sua boca A porra da sua mãe Tá enchendo sua cabeça Cê devia trabalhar E não ficar dando despesa Não fala assim com a minha mãe Calma anjo Não é assim que resolve Seu pai tá bêbado Ignore Se você quer ver um dia A tua mãe sorrir Faça o que te peço Toda noite Antes de dormir Agradeça ao Senhor Pela dignidade Que um dia ainda eu vou te ver Na faculdade Então todo sofrimento Vai valer a pena E você Nem vai mais se lembrar Desses problemas Porque Deus tá aqui E tá do nosso lado E dessa lama Vai sair um diamante lapidado Guerreiro segue em frente Guerreiro segue em frente Se é mais forte que os obstáculos Acredito e vence Guerreiro segue em frente Guerreiro segue em frente Se é mais forte que os obstáculos Acredito e vence Humilhação, provação O que a gente passa Porque Chora escondida Pro meu filho não ver Que as vezes eu também Ferco as esperanças Mas logo vejo entusiasmo Em seu olhar de criança Se revolta Diz que vai jogar bola Logo volta Pra casa E me traz uma rosa Seu pai foi embora E foi Melhor assim Deus afastou As influências ruins Hoje ele ri Contente Vai pra escola E mostra Com orgulho pra mim A sua nota Deus ouviu minhas preces E teve misericórdia Depois de tanto sofrimento A vitória Porque Deus tá aqui E tá do nosso lado E hoje eu tenho orgulho Em ver o meu filho formado Guerreiro segue em frente Guerreiro segue em frente Se é mais forte que os obstáculos Acredito e vence Guerreiro segue em frente Guerreiro segue em frente Se é mais forte que os obstáculos Acredito e vence É sim Para a sua nota